Vale lembrar que o objetivo primordial é amassar o conflito interior, é conter o espírito de regressão, esforçando-se para manter um caráter virtuoso e sendo fiel ao verdadeiro caminho da razão, respeitando aos outros e observando a si mesmo. Logo, estudar Karatetô não é exibir-se ostentando capacidades, mas tornar-se humilde, sereno, pacífico, em paz com si mesmo e com o mundo ao redor.